O bobo aqui não enxergou, Nilmar, show! Só agora que está tudo terminado, que eu fui entender o que passou O meu coração bati mais forte do seu lado, mas a minha alegria terminou O seu amor se foi, ninguém me avisou Eu ainda apaixonado e pra você tudo acabou O bobo aqui não enxergou que o seu amor por mim já tinha terminado Agora só tenho tristeza e solidão Não tenho mais você do meu lado O bobo aqui não enxergou, Nilmar, show! Só agora que está tudo terminado, que eu fui entender o que passou O meu coração bati mais forte do seu lado, mas a minha alegria terminou O seu amor se foi, ninguém me avisou Eu ainda apaixonado e pra você tudo acabou O bobo aqui não enxergou que o seu amor por mim já tinha terminado Agora só tenho tristeza e solidão Agora só tenho tristeza e solidão Não tenho mais você do meu lado O bobo aqui não enxergou que o seu amor por mim já tinha terminado O bobo aqui não enxergou que o seu amor por mim já tinha terminado Mas a minha alegria terminou E solidão Não tenho mais você do meu lado 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 Obrigado.